Dona Maria José Conte, como era a sua vida antes de participar da campanha de Israel? Minha vida antes de participar da campanha de Israel, eu era deprimida. Eu sofria com ataques de ansiedade, eu tinha gastrite no estômago, eu tinha problemas de coluna que os médicos disseram que eu estava condenada a uma cadeira de rodas. Eu vivia com depressão profunda, eu vivia às vezes acalmantes, gerando depressivos. E então, como eu tinha esse problema de coluna, já desde a infância, tive um acidente que me aceitou um L4 ou L5. O L4 ou L5 deslocou-se e estava a estrangular a medula. Então, eu perdi o andar. Eu só saí à rua, em casa eu andava agarrada às paredes, agarrada aos móveis. Para sair à rua, eu tinha que sair agarrada a uma pessoa de família, uma pessoa qualquer, porque eu perdi o equilíbrio. E nem os médicos me davam solução. Os médicos disseram que para mim não tinha solução, que eu ia ficar mesmo numa cadeira de rodas. A senhora, então, foi condenada a uma cadeira de rodas. Mas conte, como está Dona Maria José hoje? Hoje, pastor, através do meu sacrifício e da campanha de Israel, eu participei da campanha de Israel, fiz o meu sacrifício, fiz o meu tubo, e eu e o meu marido, para mim, estão ao altar juntos. E hoje eu estou curada, já consigo fazer coisas que eu não fazia antes. Estou a trabalhar agora das oito às trigo da tarde, estou a fazer trabalhos que eu já não fazia há mais de oito, seis anos. Dona Maria José, vejo que a senhora hoje, saudade, desfruta de uma saúde perfeita. O que a campanha de Israel representa para a senhora? Olha, pastor, para mim, a campanha de Israel representa também uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de nós mudarem-nos de vida. Porque a depressão, hoje, eu já não dependo mais de antidepressivos, já não dependo mais da medicação para sobreviver, nem para a comida, para as dores, nada. Hoje, sou uma mulher que não tenho mais, posso comer o que eu quiser, porque não tenho mais gastos de vida no estômago, durmo a noite inteira. E, para mim, a campanha de Israel é oportunidade, não tem outro jeito. O sacrifício é a oportunidade de nós mudarmos de vida.